Fala galera, aqui é o Adilson Zirad e o Ninho. Fala galera. Cara, sabe o que aconteceu hoje? Eu nem percebi. Eu nem percebi. Olha como que eu saí. Blusa vermelha, tudo vermelho. Eu nem percebi isso aí, você acredita? Olha aqui, olha. Nossa, meu Deus do céu. Olha isso. Como é que consegue? Como é que o ser humano consegue? Olha. Aí, tá o pai, tá o filho. O filho consegue desamarrar os dois cardassos. Cardassos? Olha lá. E o pai e o pai sai tudo de vermelho, parecendo pimentão. Olha isso, gente. Olha, é diferente. Uma danai que você tem a marca aí. Nossa, pera aí. Segura aqui. Segura aqui. Uma meia da puma, outra danai. Caramba, pera aí. Pera aí. Nossa, meu. Caramba, pai. Uma meia da puma, outra danai. Por que você não fala, meu? E agora? Caramba. Caramba, papai. É exastrado. Você vai deixar as minhas aí? Você vai deixar as minhas aí? Agora eles vão arrumar os dois cardassos também. Olha. Olha.